Olá meninas, tudo bem? Começa o vídeo de hoje, trabalhada na face natural pra compartilhar com vocês a resenha de um pincel que foi solicitada pela Mônica Ribeiro Mônica Ribeiro, baiana linda, beijo minha linda, obrigado pela sugestão e eu tô aqui pra gravar e compartilhar com você e com todas as meninas E a resenha sobre o pincel profissional Kabuki Gota da linha Maxi da Macrylan Linha essa de pincéis profissionais da Macrylan, que de fato tem bastante qualidade mas o que chamou mais a atenção é esse formatinho Gota que de fato o pincel tem que inclusive é um dos pincéis que eu mais tenho usado no momento pra aplicar base e na verdade a linha conta com 16 ou 17 pincéis, se eu não me engano me corrija se eu estiver errada, como já disse, é um pincel Kabuki no formato Gota pode ser usado pra aplicar tanto base quanto corretivo já que ele tem esse topo mais pontudinho e que auxilia, ajuda a entrar nesses cantinhos aqui um pouquinho mais difíceis as cerdas são sintéticas, não são polidas, então ajuda a dar esse acabamento esse polimento da base sem deixar muito pesada ou riscada se passa a mão elas são super macias, são muitas cerdas, a gente consegue observar e são bem prensadas dei um super zoom aqui na minha face pra gente conferir a performance do pincel bem de perto vou aplicar no rosto esse bebê, super bebê da Maybelline ele é um pouquinho líquido deixa eu aplicar só mais um pouco aqui a gente vai dando batidinha, já que é um produtinho, ó, meio líquido batidinhas assim pra poder espalhar bem o produto e depois a gente vai polindo assim o pincel não suga tanto o produto e a gente não perde também, né? porque não adianta o pincel de fato ele suga mais, tanto o pincel quanto a esponja super fácil, super rápido de aplicar e o mais interessante é que de fato ele não deixa a pele riscada não deixa a pele marcada como alguns pincéis como não é resenha do bebê, já tem a resenha aqui eu vou aplicar aqui desse lado também e ó, gente, tá vendo essa marca aqui? eu não quis concentrar o produto, não quis passar aqui mas você pode fazer, ó é porque eu quero fazer a demonstração do corretivo com ele tá? então da mesma forma eu vou dando batidinhas bem superficial, sem bater muito sem bater muito forte pra não acontecer aquilo que eu falei pra não sugar tanto o produto rapidinho espalho pro produto e essa questão de polir, de ter cerdas bem polidas ajuda mesmo agora a gente vai aplicar o corretivo com aquela pontinha do aplicador vou passar esse corretivo aqui da Tracta que é um pouquinho mais encorpado, mais grossinho ele é bem grossinho ó, vou espalhar com essa pontinha aqui com esse lado pontudinho e vou fazer da mesma forma vou dando batidinha assim e vou polindo deixa eu aproximar mais pra vocês verem que ele se concentra bem aqui dentro ó, bem próximo gente, eu não tô de cílios postiços não, tá? é máscara de cílios mesmo ó, vou fechar aqui ó, a pontinha é muito interessante ajuda bem mesmo direitinho aqui tudo bem que ela é bem maior do que essa região do que essa área, mas olha esse cantinho do nariz aqui, ó é o que não tá dando pra afim ó, espalhou bem também, né? apesar da textura desse corretivo ser bem mais encorpada também não deixou tão arranhada não deixou marcado e conseguiu polir também do outro lado eu vou aplicar esse corretivo da Bruna Tavares que também é cremosinho mas tem a textura um pouquinho mais leve do que esse da Tracta só um pouquinho mais escolhi aplicar esse porque ele é um pouquinho mais seco e tem a tonalidade bem clara, assim, como esse da Tracta então, ó, tô fazendo do mesmo jeito agora eu vou dando essa espalhada esse aqui é um pouquinho mais difícil de aplicar com o pincel porque realmente é bem mais sequinho ó, nada arriscado ficou bem uniforme, deu pra espalhar bem de fato é um pincel dois em um gente, a face da pessoa só com corretivo e base já muda, olha só, dá uma vida vou usar o mesmo pincel pra espalhar corretivo cremoso fazer contorno vou pegar essa palitinha aqui da Ruby Rose vou dar uma misturada aqui nesses dois tons de marrom essa palitinha aqui é a cor 2 light vou tentar esfumar com esse com esse pincel eu vi uma youtuber gringa fazer isso com um pincelzinho diferente diferentão da Sigma eu vou testar com esse daqui de lado tô dando batidinhas assim de lado já tô adiantando desse outro lado aqui também apliquei base, corretivo e esfumei o contorno cremoso e a performance foi super positiva foi super bem sucedida em todas as aplicações sinceramente foi um dos pincéis que eu fiquei mais curiosa pra adquirir, pra conhecer quem me acompanha sabe que eu não adquiri toda a linha da Maquilão procurei investir em pincéis que de realmente assim, eu vi que eram diferentes, que eu não tinha ou como aqueles de esfumar que realmente tem uma performance muito boa e querendo ou não a gente sempre tá precisando de pincéis pra esfumar peguei até outro aqui ó que foi um dos que eu mais gostei também que é o A05 bem fofo ele tem um bico assim arredondado e muito bom tanto pra aplicar blush quanto pra fazer contorno eu vou aplicar blush deixa eu pegar aqui meu blushzinho pra dar uma vida pra não ficar tão pálido aqui falando com vocês ele é muito macio você nem sente direito na pele realmente são pincéis que se assemelham com pincéis importados esse da base foi incrível eu gostei muito eu vi assim, tanto o cabo quanto os pincéis das cerdas eu achei muito semelhante aos pincéis da Sigma olha isso aqui gente dá pra confugir igualzinho só não é o formato lógico, esse daqui é o Kabuki cortado, invertido esqueci o nome agora esse aqui é o da Sigma F88 esse da Sigma aqui eu comprei num kit em 2012, 2013 se eu não me engano gente, até hoje o bichinho tá aqui direitinho independente da forma que eu lave não perde cerda ele não muda tá aqui, perfeito e julgo eu tanto pelo que eu vejo na qualidade quanto o investimento da Macrylan eu acho que essa performance vai ser bem semelhante tudo leva a crer tanto pela qualidade das cerdas quanto do material em si então gente essa foi a resenha do pincel Kabuki gorta da Macrylan no momento é o pincel que eu mais tenho gostado de usar pra aplicar tanto base quanto corretivo acho que a performance dele é muito boa tem esse ponto que é igual a todos os pincéis que acaba sugando o produto mas independente disso traz uma performance de aplicação profissional quase esquecendo comprei esse pincelzinho aqui no Mercador de Madureira e paguei R$16,90 ou R$15,90 alguma coisa assim na minha opinião é um valor super em conta pra um pincel que tem essa performance que tem essas características espero que vocês tenham gostado da resenha do pincel A30 da Macrylan pincel pra aplicar base corretivo você já adquiriu algum pincel dessa linha quer indicar achou que vale a pena deixa aqui nos comentários comenta com a gente que eu vou amar saber se você gostou desse vídeo não se esqueça clica aqui no gostei pra saber que você gostou se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 Tchau.